Agora meio dia e 54, boa tarde pra você. Foi enterrado na manhã desta quinta-feira o corpo de Valéria das Graças. Há 15 dias o banho de cidade mostrou o drama vivido pela dona de casa. Ela sofria de obesidade há mais de dois anos e esperava por uma cirurgia bariátrica. Valéria das Graças foi enterrada no cemitério municipal de Caçapava. Ela tinha 43 anos e pesava mais de 200 quilos. Segundo a família, nos últimos dias ela já não conseguia se mover. Somente neste ano, Valéria foi internada mais de seis vezes no pronto-socorro. Em todas elas, teve alta pouco tempo depois. Ainda abalados pela morte, os familiares culpam a prefeitura por descaso e prometem entrar na justiça. Nada foi resolvido. E eu ainda, quando eu pedia um socorro, eu falei que no caso dela era grave, que era o mais rápido possível. E eles não teve providência. A senhora quer justiça? Eu quero, eu quero. E até o fim. Até o fim eu quero. Porque a minha filha morreu de descuido. Falaram que tinha uma consulta para ela no Pio 12, dia 5, que é mentira. Depois falaram que ela tinha uma consulta dia 5 também com a doutora Patrícia. Era mentira. Só mentira atrás de mentira, um jogando as costas de um, jogando as costas de outro. E ninguém falava a verdade. Nada, nada, nada. Aí agora tá aí, acontece. Aconteceu, né? O que não podia ter acontecido. A Secretaria de Caçapava alega que Valéria perdeu uma cirurgia bariátrica marcada em 2010. E que o caso dela não era grave. Segundo as informações que eu tenho da Secretaria de Saúde, ela vinha sim tendo um acompanhamento em casa, pelo PSF. Ademais, havia uma recomendação médica, dando conta de que não era caso de urgência. Era caso sim de um tratamento, um acompanhamento pela Secretaria de Saúde. Toda e qualquer denúncia por parte de qualquer munícipe ou qualquer pessoa há de ser apurada. Nós apuraremos essa questão. E um homem foi detido na noite desta quarta-feira no bairro Frei Galvão, em São José dos Campos. Foi uma denúncia anônima que levou os policiais até a casa do rapaz de 24 anos. E aí na residência, a suspeita foi confirmada. Foram localizados um revólver calibre .32 e uma munição intacta. Segundo a PM, o homem pretendia fazer ameaças contra o namorado da mãe dele. Ele foi encaminhado à delegacia e mesmo não sendo réu primário, pagou fiança de R$ 700 e foi liberado. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira no bairro Pedregulha, em Guaratinguetá. Também foi uma denúncia anônima que levou a polícia militar até os suspeitos. Com eles foram apreendidos maconha, cocaína, crack e R$ 390. A dupla foi encaminhada à delegacia e segue presa. E a polícia diz que está perto de esclarecer dois crimes registrados esta semana em Taubaté. Em menos de 24 horas, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. Os crimes foram em bairros diferentes e a polícia afirma que não há relação entre eles. Já existe um suspeito. Rua Teófilo Augusto de Campos, bairro Esplanada Santa Terezinha, em Taubaté. Foi neste local repleto de residências que dois homens acabaram baleados. O crime aconteceu por volta de oito e meia da noite. As vítimas estavam próximas da igreja quando foram alvejadas por quatro homens que passaram de carro. Um deles, de 40 anos, levou um tiro no rosto, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O outro continua internado e não corre risco de morrer. Uma hora depois, no Jardim Mourisco, mais um assassinato. A vítima, um jovem de 24 anos, estava com um amigo no cruzamento das ruas Emiliano, Saquete e Vicente Santoro. O criminoso chegou de carro e atirou contra os dois. Atingido com três tiros, o rapaz morreu na hora. Segundo este parente, que não quis ser identificado, ele era casado e tinha três filhos. O David era uma pessoa muito boa, decente, trabalhador, tudo. Estava aí, estava aí, aconteceu o que tinha que acontecer, mano. O outro jovem, de 20 anos, recebeu dois tiros. Foi socorrido e está fora de perigo. Com medo, os vizinhos não quiseram falar com a imprensa. Taubaté está entre as cidades mais violentas da região metropolitana do Vale e Litoral Norte. De janeiro a setembro, 43 homicídios foram registrados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Um a menos em comparação com São José dos Campos e Jacareí. E a maioria das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Os crimes desta terça-feira estão sendo investigados pelo Departamento de Homicídios da DIG de Taubaté. Segundo o delegado, os homens baleados não tinham passagens. Mas ele não descarta a possibilidade das mortes terem sido encomendadas. É muito prematuro nós dizermos a respeito desse fato qual a relação que motivou o crime. Evidentemente que as investigações estão avançadas e eu posso afirmar para você que hoje nós temos uma relação de suspeitos. Grande parte dos homicídios ocorridos, eles tinham uma certa ligação com o tráfico de drogas. Mas a princípio não podemos afirmar, mesmo porque as investigações ainda estão em andamento. Os bairros Esplanada, Santa Terezinha e Jardim Mourisco lideram a criminalidade em Taubaté. A polícia afirma que o índice de esclarecimento também é alto. São bairros que apontam um índice maior de criminalidade aqui na nossa cidade. Nós temos feito ações aqui para combater os crimes, em conjunto inclusive com a polícia militar. E nós conseguimos realmente deter grande parte dos indivíduos envolvidos com esses crimes. Nós temos um percentual de esclarecimento de homicídios aqui em Taubaté bem alto, acima de 60%, posso afirmar. E nós estamos convadendo efetivamente esses indivíduos. E a seguir aqui no Banho de Cidade, informações sobre as estradas nesta véspera de feriado. Espere para ver agora uma hora.